Olá queridos amigos, que bom que você dedica um tempo diário para ouvir a voz de Deus lendo a sua palavra, isso é excelente. O capítulo 10 de Provérbios nos fala sobre o forte contraste que existe entre o justo e o ímpio. O caminho seguido pelos justos é diferente do caminho seguido pelos ímpios. As palavras que o justo e o ímpio praticam são muito diferentes e têm efeitos diferentes. Assim, neste capítulo vemos a profunda diferença entre a vida do justo e a vida do ímpio. Este capítulo começa fazendo uma distinção entre os tipos de filhos. O filho sábio alegra o pai, mas o filho tolo traz tristeza à mãe. As famílias devem se esforçar para cultivar a sabedoria de seus filhos. Às vezes, ocupados com outras coisas da vida, negligenciamos a educação moral de nossos filhos e de nossas filhas. O Senhor nos perderá contas da qualidade do exemplo que temos sido para os filhos que Ele nos deu. Dependerá disso se nós tivermos no futuro tristeza ou alegria. Há uma grande diferença entre o diligente e o preguiçoso. A negligência pessoal de nosso trabalho pode nos trazer pobreza. Devemos fazer diligentemente as obras que temos em mãos. Mais adiante, o capítulo menciona o homem de coração sábio, que sempre anda na integridade. E o compara ao tolo, que tem um caminho perverso e seu fim traz tristeza. O justo pode fazer muito bem com suas palavras de sabedoria, mas o ímpio só espalha a violência. Se quisermos nos distinguir dos ímpios, devemos nos alimentar do amor de Deus, pois somente o amor de Deus pode nos tornar melhores e o nosso mundo um mundo melhor. Os caminhos do justo e do ímpio são muito diferentes. O caminho da vida é guardar instrução, diz o texto. E quem rejeita a repreensão está fadado ao erro. Os tolos têm muitas palavras, diz Salomão. E é por causa de sua língua desenfreada que eles costumam dizer coisas erradas. Pelo contrário, a língua do justo é calma. Suas palavras enriquecem. Que grande diferença entre as palavras de ambos. Deus é fonte de sabedoria. Por isso devemos nos alimentar dele, de suas palavras, para então falar com sabedoria. Outro contraste está no tipo de alegria que o justo e o ímpio desfrutam. Enquanto o ímpio se deleita na maldade e se diverte no pecado, o justo se alegra em compreender a sua sabedoria, em temer ao Senhor, para se alegrar em sua vontade. Há uma diferença entre o justo e o perverso, mesmo quando eles se divertem. E que tipo de entretenimento nós frequentamos? Mesmo essas pequenas coisas são um sintoma de nossa sabedoria ou de nossa tolice. Peçamos ao Senhor que nos conceda a sua sabedoria, para aprendermos a viver com sabedoria, também nas pequenas coisas. Que nossas palavras construam e não destruam. Amigos, hoje é uma oportunidade de mostrarmos que somos diferentes dos ímpios. De refletirmos o grande contraste entre o reino da luz e o reino das trevas. Que para isso, Deus nos abençoe. Amém. Amém.